Bom, nesse vídeo eu irei gravar com a textura que fizeram pra mim E por sinal é muito bizarra Em todo lugar tinha cara do açúcar Muito esquisito, porém assistiu até o final Tá bem engraçado, será que a gente consegue zerar o Minecraft Com isso, sei lá, eu acredito que não Então gente, o que acontece Fizeram uma textura pra mim Mano, você não vai acreditar, ó, primeiro Eu vou mostrar no jogo Pra vocês, vamos lá então, vou ter que criar um mundo Aqui, vamos colocar textura maneira Nossa Permitir comando sim, como sempre E criar um mundo, vamos ver A textura, meu Deus do céu Tô ansioso, se eu mudar muita coisa A gente pode fazer um desafio de tentar zerar o Minecraft Com isso, sabe, se mudar tanto Que a gente não conseguir identificar um item Aí seria interessante a gente fazer um desafio Desse de zerar o Minecraft, beleza Beleza, a princípio tá tudo normal Aqui, ó, travando um pouco O computador não é da NASA, porém vamos aqui em configuração Vamos aqui em pacote de recursos E vamos colocar aqui, ó, oi açúcar Aí ó, tem a foto de quem ali, será Então bora, colocar aqui, concluir Só esperar carregar que ela é bem pesadinha Então, voltamos aqui Após os comerciais É... Dá pra você ter uma ideia Já do que vai ser esse negócio A árvore também, mano, olha isso Tá, vamos continuar Aí ó Mano, tem as galinhas Que que é isso, velho? Olha o tamanzinho do açuquinha Mano Oi Nossa, eu não vou ter coragem de matar nenhum bicho, velho Olha aqui Olha esse mar Enfim Enfim Vamos descobrindo com um vídeo Vou pegar madeira Da árvore que tem minha cara, velho Nossa, meu filho Vamos lá pegar essa madeira maravilhosa Fazer uma crafting table E descobrir nesse mod Esse mod nasce a textura Muito da hora Quem fez foi o Amenodorimê, mano Lá do Discord Lá do server do Discord Se vocês quiserem entrar também O link vai ter aí na descrição Server do Discord Mano, olha aqui Caraca, vou afinar Vou afinar o... Aqui eles inventaram, mano Atrás, eu falo Caraca, velho Que medo Tá, vamos lá Gravetinhos Beleza Vamos fazer aqui no... Nossa, olha o porco, velho Por que é gordinho? Aí, ó Gordinho Porco, galinha Velho Eu tô com medo Tá, aqui também tem eu É a mesma foto? Não Não é a mesma foto Tá bom Então, beleza Machado não nada demais Beleza Vamos quebrar aqui Tá, eu tô até perdido, mano Vamos pegar essa galinha Que parece comigo aqui É isso Que tristeza Ah, para de... Nossa, meu jogo tá muito alto Pera aí Deixa eu só diminuir um pouquinho aí Beleza Tá, comidinha Fiz bastante com medo Eu quero achar uma vila, mano Pra ver qual é que é de lá Ih, volta aqui, porco Caraca, mano Imagina, ó Vamos tentar zerar Minecraft Só pra ver o Ender Dragon Pra ver como é que é Se eu não morrer até lá Mas se eu morrer aí Fica difícil Ah, mano É dificuldade pra acertar galinha Tá bom A gente já tem materiales ali Hum, templo Uma vila, boa Não, não é vila não Um templo Nossa, mas tá bem bonita Esse acídio Olha aqui, tudo colorido Tudo muito bem colorido Tudo muito bem colorido Ah, os coelhos não tem nada, ó Eles estão livres de açúcar Bacana de açúcar Falando dela Mas beleza Vamos entrar aqui nesse templo Pra ver qual é que é O que que tem ali dentro Tá vendo esqueleto, véi Como assim? Tá, vamos... Eita Será que eu não sei Entrar nesse negócio aí? Vamos embora Bora que bora Hum... Ah, deixa eu só destruir aquilo ali Pra segurança de todos aqui Olha a maçã dourada Boa Hum... A linha é bom Hum... Olha lá, três ferros Já dá pra gente fazer balde Mais uma maçã dourada Beleza Areia E basicamente é isso Vamos voltar lá Eu tô ouvindo esqueleto Só que eu não sei de... Vamos ignorar Vamos ignorar Nossa, toda vez que eu olho pro sol Olha ali, mano Tem um açúcar de sol ali Ah, é uma curiosidade Aqueles peixes lá era... O açúcar não pode ficar na água Que derrete Aqueles peixes eram feitos de açúcar Ué Mas que coisa Que indignação Tô indignado Tá, uma vila Por favor Eu preciso de preda Por essas comidas ali Só de preda, só Hum... Caraca, aqui não tem pedra de jeito nenhum, mano É, óbvio É um deserto, né Mas... Vamos violar ali de terra E vamos cavar um pouquinho O que a gente acha Vamos encher a ovelha ali, ó Eu não sei se você já tinha visto a ovelha Ah, nossa Pra cair na água eu não sirvo Eu não sei se você já tinha visto essa ovelha Mas olha isso Ela não tem a boquinha, tadinha Olha aí Isso é igual eu, ó Parecidos, não? Parecidos Vamos seguir, então Seguir reto Pegar uma madeira Que é sempre bom, né? É, tô escassa de madeira aqui Agora essa madeira aqui não tem a minha cara Que ótimo Ah... Ih, acho que já tá até que bom de madeira Bom, vamos reto Pegar pedra, né Que eu tinha dito Pedra, pedra Ah, mano, aí Do nada a gente encontra uma gangue de açúcar aqui Contendo galinha Contendo porco Contendo de tudo Vou pegar essa pedra aqui Vou fazer uma fornalhinha Caraca, mano Ó, eu acho que tem... Será que eu vou ter aqui no modo criativo Pra mostrar pra vocês tudo que tem aqui? Nem eu sei Sabe? Tipo, ele fez a textura pra mim Ele me mandou E eu entrei uma vez só Só pra ver se tava carregando Ah, tem a tela de início também Que é bem diferente Ó, eu vou só sair aqui Pra mostrar pra vocês A tela de início do jogo Olha aí, ó Tem eu Ali E era isso só Vamos voltar pro nosso mundo Ó, uma carne já tá pronta Deixa eu pegar aqui Tá Então tá Qual que é o próximo passo? Peraí, eu vou Peraí, só entrar aqui no criativo Pra ver se tem alguma coisa diferente Acho que aqui não aparece nada Mas peraí, um minuto Ah, tem um mais melhor A gente só precisa de uma cana de açúcar Ali, ó Peraí, peraí, peraí Ali, a cana de açúcar Eu vou entrar aqui no modo Sobre o espectador Nossa, só entrar ali Só pra mostrar pra vocês A curiosidade Eu passei batido naquela outra cana de açúcar lá Mano Passei batido naquela outra cana de açúcar Mas isso aqui vai dar certo Ó, tu pega aqui Taran Olha só Olha aqui, mano Faz total sentido isso Não vai não Ó, tem eu Caraca, peraí Deixa eu Olha ali, mano Nossa Isso aqui não podia faltar, né, velho Ó Ó, tem também Tem também os mobs A da noite, né Tipo, tem o creeper Tem tudo que tá bem legal Comendo você esperar Ficar a noite Pra gente ver Ou melhor É, time 7 Midnight Que isso aí Ó, tamo de noite O objetivo era zerar o Minecraft Mas acabou que a gente vai fazer isso no criativo Só pra me mostrar bastante essa textura Tá bem legal Deixa eu ver Tá na média Vou colocar na difícil Pra eles ser bem mais rápido Tá, comidinha já tá pronta Olha aqui Faz para a boa vontade deles Ali, ó Ó, ó Tá vendo Já apareceu uns creeper ali, mano E eles são de açúcar Podia Ó, se eu tocasse água neles Eles podiam muito Ó o Enderman Ah, mano O Enderman que eu não quero ver Ui, não Ah, velho Ele vai explodir Ah, explodiu Nossa Enfim Ó o Enderman, mano Ele tem os ar brilhantes Não, me desculpa Eu não fiz por querer Eu não fiz por querer Eu não fiz por querer Eu juro Ai, eu não fiz por querer Mano, me desculpa Nossa, velho Nossa, velho Que medo, velho De ele ir assim Pra mim, velho Peraí Aranha não tem nada Caraca, velho Mal medo Isso é louco O açúcar correndo atrás do açúcar Enfim, aqui é um creeper A gente tem que saber diferenciar muito bem Olha o tanto de mob Olha o esqueleto Ah, não Esse é o zumbi Olha o zumbi Caraca, o zumbi é igualzinho a mim, mano Só que morto vivo Tá Vou então fazer Um experimento aqui Ó, vamos entrar aqui no criativo Eu vou colocar a time set dele Fazer uma casinha Só pra gente ver Só os mobs, né Tipo Vou colocar aqui via Ai a gente vai ter esse aqui Invisível, sabe A gente vai conseguir viver muito bem Eu tenho muito bem os mobs Beleza Então vai Deixa eu pôr aqui Ovo explorador de, sei lá A xalote Não, a xalote Caraca, aqui é a xalote lindo Mano, muito incrível Só que ele não tem nada Beleza Tá É de raposa Raposa, né Raposa acho que vai ter sim, hein Ah, raposa tem Olha aqui Que loucura, véi Nossa, a raposa é bem rápido, hein Colocar aqui dá pra você Nossa, ela não tem rabo Ela é igual um porquinho da índia, véi Achei bem fofo Parece um porquinho da índia Volta aqui, volta aqui Enfim Agora acho que vai ter O que? O zumbi a gente já conhece A gente já viu muito bem Caraca, cabeça de zumbi É tipo eu Será que acontece se eu colocar isso aqui? Pera aí Eu só fico com o cabeção maior É a mesma coisa, ó Ó, que a cabeça é menor Cabeça maior E o sal ali Nossa, eu não reparei se a lua tinha Essa textura Enfim Enfim Deixa eu colocar o cabeção aqui O que mais tem? Ó, a gente pode testar o Iron Golem, véi E tem também Abóbora Aqui Ah não, não é essa não É essa aqui Então vamos Pá, pá, pá Pá, pá Meu Deus Deixa eu ver como é que ele fica Foi me batendo Ah, ele não me bate Tem que ser na vila, né Mas bem bacana Olha isso Olha o shape dele Bombadão Olha, fortão, véi Cê é louco Tá, também aqui a gente Vão ter abelha Se vocês não viram Essa aqui, ó Olha aí É eu também Olha aí Ai, que bonitinha, véi Muito fofa, né Meu amigo O menor do anime Caprichou Fofo Tem também o urso Urso Ursão, véi Cê é louco, ó Olha isso, mano É tudo basicamente igual Será que ele tem a gravatinha? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui embaixo dele Ah, ele tem a gravatinha Só que na frente, ó Ali Bem aqui Quase dá pra ver Muito fofo, muito fofo Agora tem o village, véi Porque, deixa eu ver O aldeão Aqui, ó Nossa, esse achalote é muito lindo, né Olha isso aqui, fofinho Tô vendo a beleza dele Mas esse aqui é o aldeão Que é muito engraçado, véi Porque, tipo É aldeão Deixa eu só sair daqui Vamos pra cá Olha aí, ó É todos basicamente iguais, né Ai, que lindo Eu só vi o aldeão Olha o aldeão normal É Locate Biome, sei lá Vamos lá pra floresta Porque é um biome Acho que é normal Opa, peraí Que eu tô preso Como assim? Dá licença Sentiu que os cavalos não tem nada Tá vendo? Os cavalos também é normal Mas olha aí, ó A aldeão normal É o mesmo cabeção Igual do Do iron golem Ambos tem uns cabeções Mas basicamente é isso Ah, não Não, peraí A gente tem que ir pro end, né Deixa eu só vir aqui Barra fio Papapá Papapá É Eu esqueci como é que era End portal Replace The last block Aí, vamos Tá Chegamos Nossa, aqui vai ter bastante açúcar Porque os endermans, né Olha isso Nossa O meu maior medo Estão todos aqui, véi Oi Mão medo, véi Você é louco Ó Olha o shape Olha o jeito Dão dele Deixa eu ver o iron O iron golem Aqui Nossa, não Ele tá normal Achei que ia estar de gravatinha também Mas não Acabou que o dragãozão Tá bem normal Mas O legal mesmo foi isso aqui, mano Deixa eu pôr mais uma vez O mais legal de todos aqui Eu achei que foi o iron golem, véi Deixa eu só Fazer aqui assim Beleza Eita, nossa Como é que faz o iron golem Esqueci Engano Mas olha aí Ah lá Já vai o iron golem Que ele implicar com os endermans Ó, dropou uma pérola ainda, hein Legal Será que dropou tudo? Deixa eu ver Esse não dropou Mas muito louco Vamos aqui no modo sobrevivência E sei lá Tentar Zerar esse Minecraft Brincadeira Não vou tentar fazer isso Aí Subir Ah Foi jogado pra longe Legal, hein Aí, morri já Aí, aí Mas basicamente Esse foi o vídeo da textura Eu gostei bastante Muito obrigado A menor do anime Que está lá no nosso Discord Tá aí na descrição também Se você quiser entrar E é isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau